Então vamos lá, abra sua Bíblia, por favor, em primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4 e no versículo 1. Primeiro a Timóteo, capítulo 4, eu vou ler a princípio só o verso 1, mas depois eu quero voltar nesse texto e ler outros, então talvez você possa deixá-lo marcado, né, vamos lá. A palavra de Deus diz assim, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Aqui nós temos uma declaração expressa, vindo do Espírito de Deus, a respeito dos últimos tempos, a respeito de um dos vários sinais que marcariam o tempo do fim. E a Bíblia diz que o Espírito afirma que alguns apostatarão da fé. Portanto, uma das marcas relacionadas ao tempo do fim é apostasia. Essa palavra apostasia, ela significa deserção, significa separação, então apostatar da fé é separar-se da fé, é abandonar a fé. E a Bíblia nos mostra que esse alerta vem do Espírito de Deus, daquele que conhece todas as coisas, aquilo que ainda não aconteceu, mas nos revela também um ambiente de guerra. Guerra no mundo espiritual, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E a Bíblia mostra que essa apostasia viria debaixo da influência da ação de espíritos enganadores e de doutrinas de demônios. Então, diante dessa revelação a respeito do futuro, a gente pode se questionar qual o propósito dessa informação concernente aos últimos dias. Qual o propósito de Deus antecipadamente, desde o início da igreja, há mais de dois mil anos, ter nos informado a respeito disso? Apostasia não é exclusividade do tempo do fim. No entanto, se tornaria uma marca muito forte e evidente no tempo do fim. Mas volto a questionar qual é o propósito. Certamente há um propósito. Deus não revela as coisas por revelar. Ele não revela pela dificuldade de guardar segredo, por sentir a necessidade de contar alguma coisa para mim, para você. Toda a revelação do futuro, ela normalmente tem um propósito. E um propósito comum, na maioria dessas revelações ao longo das Escrituras, é que Deus quer que, ao sabermos de antemão alguma coisa, nós possamos nos preparar para aquilo. Então, se a ideia e o propósito é que Deus quer nos levar a uma preparação, a segunda pergunta a ser feita é, que tipo de preparação é essa? Prepararmos-nos para quê? Será que Deus queria, mera e simplesmente, que a gente só soubesse aquilo que nos aguarda? Será que Deus queria que a gente apenas imaginasse que nós temos que lidar com os efeitos de algo que é inevitável, que é irreversível? Então, sabendo de antemão, a gente consegue ter a paciência para lidar com isso. Ou, eu pergunto, será que Deus queria vacinar o nosso coração e ajudar a evitar, a prevenir que essa marca que estará presente na vida de alguns não precise ser necessariamente a marca na vida de todos? Eu, particularmente, acredito que essa seja a intenção. E nós precisamos dar a devida atenção, especialmente porque, quando falamos da história da igreja, nunca estivemos tão perto do fim. Nenhuma outra geração esteve tão próxima do tempo do fim. Se o Senhor não vem na nossa geração, no mínimo, nós devemos viver na iminência do Seu regresso e vemos essas marcas que a Bíblia vai relacionando com o tempo do fim cada vez mais fortes e cada vez mais evidentes. Então, baseado nisso, o tema da minha mensagem hoje é cuidado com apostasia. E eu quero trabalhar aqui a ideia construindo isso em cima de três pilares. O primeiro, eu quero trabalhar bíblicamente o conceito, que para alguns parece óbvio, mas hoje em dia isso vem sendo muito relativizado, de que a fé pode ser perdida. Em segundo lugar, nós vamos trabalhar o outro contraponto. A fé, por outro lado, ela pode ser guardada. A capacidade ou a possibilidade de perdê-la não significa que isso necessariamente precisa acontecer. Então, a fé, ela também pode ser guardada, ela pode ser preservada. E se esse é o propósito de Deus, ao comunicar a possibilidade de perda, que a gente justamente reaja de forma contrária a isso e garanta não comprometer a fé, então nós vamos terminar trabalhando o aspecto prático, o que é que eu e você devemos fazer para que isso não aconteça. E a importância de falar de uma maneira especial a um grupo de líderes é porque esse entendimento deve, em primeiro lugar, servir para o cuidado da nossa própria vida, mas deve ser algo forte na visão que nós temos de cuidado dos outros. Então, eu gostaria que você me acompanhasse. A ideia de apostasia aqui é muito específica. Existe uma palavra grega especificamente chamada apostasia. No entanto, a palavra empregada pelo apóstolo Paulo aqui no original grego, que foi traduzida como apostatarão, é a palavra apisteme. Ela significa, entre outras coisas, os significados principais, retroceder ou fazer retroceder. Afastar-se de alguém ou fazer afastar-se. Remover, ir embora, deixar alguém, abandonar, tornar-se infiel, fugir de ou ausentar-se de. Ela foi usada 14 vezes no Novo Testamento. Além dessa ocasião específica de 1 Timóteo 4.1, que já mencionamos, a maioria das vezes, ela foi usada com o significado de apartar-se. Lucas 2.27, Lucas 4.13, Lucas 13.27, Atos 12.10, Atos 19.9, 2 Timóteo 2.19, aparece esse significado de apartar-se. Em Lucas 8.13, ela foi usada no sentido de desviar. Falando aqui, eles se desviam da palavra. Em Atos 5.37, fala de um falso líder religioso que levou consigo muita gente. A palavra empregada ali é a mesma. No mesmo livro de Atos, capítulo 5, verso 38, ela foi usada como deixem ir embora, liberem as pessoas. E em outras quatro vezes, Atos 15.38, 22.29, 2 Coríntios 12.8 e Hebreus 3.12, ela foi usada com o sentido de afastar. Por que eu estou falando de todas essas aplicações? Para que a gente entenda que qualquer que seja a percepção que essa palavra traz, ela sempre envolve esses significados. Apartar-se, desviar, ir embora, afastar. E isso não teria sido empregado em relação à fé, se não fosse possível afastar-se da fé, abandonar a fé, dar as costas a ela. Então, a pergunta com resposta praticamente óbvia a ser feita é como o Espírito Santo denunciaria uma marca do tempo do fim de afastamento da fé, se isso não fosse possível? Porque hoje em dia há muita gente relativizando isso, pregando uma segurança de salvação, onde não importa a forma como as pessoas vivam. Se você é um eleito, você está completamente garantido e você não pode comprometer aquilo que Deus iniciou na sua vida. Nós temos vários textos que contradizem completamente essa ideia. Além da menção da própria apostasia da fé como uma marca do tempo do fim, eu queria citar alguns. A ideia não é ser exaustiva aqui, mas citar alguns versículos. Em Lucas 22, 31, Jesus olha para o apóstolo Pedro e diz Satanás pediu para peneirar vocês como se peneira o trigo. No versículo seguinte, o 32, Jesus diz mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. O que é que Jesus estava dizendo? Diante do que você vai passar e a permissão para a peneira como é solta foi dada, eu estou intercedendo para que sua fé não desfaleça. Se a fé de alguém não pudesse desfalecer, não haveria necessidade de uma intercessão de Jesus para que isso não acontecesse. Então a gente segue olhando pelas escrituras, Colossenses capítulo 1, verso 23. Paulo está exortando esses irmãos e diz se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram. Agora, se não fosse possível se afastar da esperança do Evangelho, se não fosse possível deixar de permanecer na fé, alicerçado e firme, porque é que Paulo trabalharia usando esse condicional. Se é que vocês permanecem na fé. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 3 e no verso 5, Paulo externa a preocupação com os irmãos dessa igreja diz eu mandei perguntar a respeito da fé que vocês têm, temendo que vocês fossem provados pelo tentador e o nosso trabalho se tornasse inútil. Se Paulo acreditasse que o momento que alguém nasceu de novo, se converteu uma vez salvo, salvo para sempre, não precisaria ter preocupação nenhuma com nenhuma tentativa de Satanás. Agora, ele está preocupado com o fruto do trabalho do seu próprio ministério. Ele manda alguém perguntar, ir até esses irmãos e até essa alúnica, questionar o estado da fé, poder trazer um feedback, reportar isso a ele, para que o coração dele pudesse estar tranquilo. Em 1 Timóteo, no capítulo 1, no verso 19, Paulo fala de gente que naufragou na fé. Esse exemplo, para mim, é muito claro. O que era o naufrágio? Alguém entrava num barco, atracado num porto, com um propósito, fazer uma jornada. A jornada terminava em outro porto, onde o barco atracaria, eles desembarcariam, e a jornada teria sido completada. Quando Paulo usa o termo do naufrágio, ele mostra que a jornada, e o naufrágio na fé, significa que a jornada da fé, em vez de concluída, poderia ser abortada, e assim como na maioria dos naufrágios, isso significa que as pessoas da embarcação poderiam se perder. Ao usar esse exemplo, Paulo novamente está sustentando a mesma ideia. Em 1 Timóteo 5,8, ele fala de gente que negou a fé. Uma outra versão diz, renegou a fé. Outro dia alguém diz, não, isso é força de expressão. Eu falei, sim. E olha o resto da declaração dele, diz, se tornou pior do que um incrédulo. Como alguém pode se tornar pior do que um incrédulo, que não tem salvação, e a gente dizer que está tudo bem com ele. Então, essas declarações, elas vão aparecendo o tempo todo. Em 1 Timóteo 6,10 e depois no verso 21, Paulo fala de gente que se desviou da fé. São sinônimos para falar do mesmo sentido de apostasia. Hebreus capítulo 10, verso 38, fala daqueles que retrocedem. E quando você lê o contexto, ele está falando de um retrocesso em relação à fé. Apocalipse 2,3, Jesus elogia alguns porque não negaram a sua fé. Se não fosse possível negar a fé, qual o propósito de Jesus elogiar aqueles que não negaram? Porque se isso é automático, se acontece com todo mundo, com todos os salvos e os eleitos, não há a menor razão nem de se preocupar com tantas advertências, e aqui eu estou citando apenas algumas, se você ler o Novo Testamento, prestando atenção, você vai ficar impressionado com a quantidade de advertências a respeito da necessidade que a gente cuide da nossa fé. E quando a gente tem um volume muito grande de informações sobre o mesmo assunto, Deus já nos levou além da informação para um ponto que nós podemos reconhecer ou definir como ênfase. Significa que há muita importância por trás daquilo. Então, obviamente, nós precisamos dar atenção. O texto que nós lemos, ele ainda fala de uma ação demoníaca. Nós vimos que as pessoas vão apostatar da fé por obedecerem a ensinos de demônios, a doutrinas de demônios, ensinos de espíritos enganadores. Então, existe uma influência maligna. Aliás, nós precisamos reconhecer que há uma guerra no mundo espiritual. E essa guerra tem um propósito. No início do meu ministério, quando ainda era garotão, eu falava muito daquele texto onde Jesus diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E eu, quando pregava, dizia às pessoas o diabo quer roubar sua família, o diabo quer roubar sua saúde, o diabo quer roubar o seu dinheiro, demorou para entender que, na verdade, não era isso que ele queria roubar. O que o diabo mais quer roubar é a fé das pessoas em Deus. É o relacionamento delas com Deus. É a salvação eterna que foi disponibilizada a elas. Então, muitas vezes, para impedir que alguém pegue o caminho do céu, o diabo, em vez de tirar o dinheiro, ele vai dar dinheiro. A gente tem visto gente se perder justamente ganhando dinheiro e não ficando sem. A gente tem visto gente se perder espiritualmente, obviamente. Agora, o que acontece é que na dinâmica daqueles que já creem e servem a Deus, a razão pela qual, muitas vezes, o diabo toca essas áreas é para tentar gerar em nós um questionamento a respeito da fidelidade de Deus. É o que acontece com a mulher de Jó, que, de repente, vira para aí e diz, amaldiçoa Deus e morre. É como se ela dissesse, Deus já não está mimando a gente, não está fazendo tudo o que a gente quer, vão virar as costas para Ele também. Então, há um jogo maligno. E o maior propósito de Satanás é privar as pessoas de Deus e da salvação eterna. E muitas vezes nós começamos a trabalhar a ideia do Evangelho como se o diabo só quisesse arrancar o que é terreno e momentâneo e Deus só quisesse nos dar o que é terreno e momentâneo. E a gente tem perdido completamente a perspectiva da eternidade quando generalizamos o estado da igreja. Então, é importante a gente entender essas verdades. Em 1 Timóteo 4, 1, além de falar dessa influência maligna, ele mostra como esses espíritos enganadores e essas doutrinas ou ensinos de demônios iriam se manifestar. Verso 2 de 1 Timóteo 4, 1 diz, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que tem a consciência cauterizada. Então, aqui ele está dizendo que o meio principal de propagação do engano desses espíritos malignos são pessoas que falam mentiras. Em outras palavras, é gente ensinando de forma contrária à verdade. Isso não significa que essas pessoas acordaram um dia pensando como eu posso mentir e enganar todos os meus ouvintes. Talvez alguns deles acreditem de verdade naquilo que estão pregando e ensinando. Não importa se eles acham que é a verdade, se eles estão falando contrário à palavra de Deus, eles estão propagando a mentira. A definição bíblica é muito simples. E o texto começa a dizer que além dessa influência maligna, de espíritos malignos, além desses homens que mentem como parte desse pacote, daquilo que ajuda a promover apostasia, ele fala da distorção do uso e propósito das coisas que o Criador fez. Então, se a gente continuar lendo o texto bíblico, verso 3 diz, que esses homens falam mentiras, proíbem o casamento, exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão, pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. A gente percebe que toda distorção maligna da verdade vai levar sempre para um de dois extremos. Ou para o liberalismo, que é o excesso de permissividade. Judas 1,4 estão transformando a graça de Nosso Senhor em libertinagem. Mas ou a pessoa é inclinada para esse extremo ou ela é inclinada para um outro, que é o legalismo. É o excesso de regras. É a proibição de coisas que o próprio Deus criou. Deus criou e estabeleceu o casamento. Tinha gente se levantando falando o conto. Deus criou os alimentos para que fossem recebidos. Eles pregavam um nível absurdo, exagerado, de abstinência. A verdade é que normalmente a influência maligna acontece pelo ensino das pessoas que deixam de estar alinhadas com a palavra. Satanás é um mestre do engano. Você percebe desde o Éden, desde o registro bíblico da primeira tentação, ou como ele tenta distorcer a palavra. Graças a Deus, esse jogo não funcionou com Jesus, que tem um posicionamento bíblico. Enquanto Satanás vem distorcer o Salmo 91, pode ir para o lado do pináculo do tempo. Está escrito. Jesus olha para ele e diz, também está escrito. Eu amo essa resposta do também está escrito. Porque a verdade bíblica não é encontrada em um versículo que pode ser mal aplicado apenas. Ela é encontrada na soma. Ela é encontrada no todo. E nós precisamos desse alicerce que nos poupe, que nos proteja desse tipo de influência maligna. Bom, nós podemos reconhecer também que quando Deus fala que é possível perder a fé, obviamente ele não faz isso com o propósito de nos desanimar, de que a gente viva com medo, apavorado. E agora, o que é que vai acontecer? Eu tenho visto ambientes onde o exagero de ênfase nessa possibilidade começa a tratar todo mundo como candidato potencial à queda naquele dia ou no dia seguinte. Então, embora a gente não possa ir para esse extremo, não dá para deixar de reconhecer a possibilidade de queda. Agora, quando Deus fala disso, nunca é com o propósito de desanimar, mas sim com o propósito de prevenir, de evitar a queda. Meus filhos já alcançaram a fase adulta, mas eles não conseguem calcular quantas vezes, como pai, eu abordei eles dizendo, cuide com isso, cuide com aquilo, tome cuidado. Isso significa que como o pai estava olhando, dizendo, não acredito em vocês, acho que em algum momento vocês vão errar, não. Isso significa, como pai, eu entendia que eles precisavam de proteção, que eles não entendiam todos os perigos que os cercavam, e eu precisava mantê-los alerta, justamente para evitar aquilo. Não para que aquilo fosse um quadro fatalístico e inevitável, mas para que pudesse ser evitado. Então, segundo de Pedro, capítulo 3, versos 17 e 18, nos ajuda a entender melhor esse coração de Deus, não querendo nos desanimar, mas justamente prevenir, quando diz, Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Obviamente, Deus não quer que nenhum de nós seja arrastado pelo erro e nem comprometa a posição segura em que nos encontramos hoje na fé. Aí ele diz assim, verso 18, Pelo contrário, Cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Basicamente, ele está dizendo, o que se espera de vocês é justamente o contrário. É a reação positiva, dizendo, Essa não será a minha história, isso não vai acontecer comigo, esse não será o caminho que eu vou trilhar. Então, o que Deus espera da nossa parte é justamente prevenção. Vale destacar que o problema, quando falamos da possibilidade de queda, de abandono da fé, está sempre do nosso lado, da parte humana, nunca da parte divina. Se dependesse de Deus, nenhum de nós, obviamente, teria problema. E as declarações bíblicas também sustentam isso. Filipenses 1,6 diz, Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Evidente que Deus, da parte dele, não vai abortar por si mesmo o processo. 1 Pedro, capítulo 5, versos 10 e 11, diz, E o Deus de toda graça, que em Cristo chamou a sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Judas, capítulo único, versos 24 e 25, E ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem, e que pode apresentá-los diante da sua glória com grande alegria, a esse que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, sejam a glória, a majestade, o poder, a autoridade, antes e todas as eras, agora e por toda a eternidade. Amém. Obviamente, esse texto não está dizendo que pelo cuidado de Deus não há possibilidade de queda. A Bíblia está dizendo que a parte frágil é a nossa e não a dele. Se dependesse dele, não haveria queda. Deus vai continuar agindo, disponibilizando seus recursos para que eu e você possamos ser vencedores. mas ele não nos mantém nesse lugar de ignorância, de fantasia de que não há perigo. Ele mostra justamente porque é que nós podemos contar com seus recursos e não necessariamente trilhar esse caminho. Então, a segunda ideia a ser trabalhada é que se a fé, por um lado, pode ser perdida, por outro, ela pode e ela deve ser guardada. Há um texto em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 10 e 11, que nos mostra que da nossa parte, falamos da parte de Deus, que não é a parte frágil, não é a parte falha, mas esse texto mostra que da nossa parte é possível tanto, em primeiro lugar, comprometer o processo, como também, em segundo lugar, prevenir a queda. A Bíblia menciona as duas coisas. Então, vamos ler o texto. Diz, por isso, irmãos, 2 Pedro 1, 10 e 11, por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e eleição de vocês, porque fazendo assim vocês jamais tropeçarão. Se fazendo assim jamais tropeçaremos, a pergunta é, não fazendo assim, o que é que acontecerá? Certamente tropeçaremos. Então, há formas de prevenir isso. Ele diz, procurem com empenho, com dedicação cada vez maior, confirmar a vocação e eleição. Ele está dizendo, Deus nos chamou, mas nós temos uma responsabilidade em confirmar essa vocação e eleição como dedicação da nossa parte. Ele diz, pois dessa maneira, verso 11, é que lhe será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando ele diz, é dessa maneira, com você do lado de cá, dizendo, eu confirmo a vocação e eleição, não simplesmente acreditando se ele vocacionou, se ele me elegeu, está tudo certo, nada de mal pode acontecer. Ele diz, é dessa forma que nos será amplamente suprida a entrada no reino eterno. Em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 7, nós encontramos a clássica declaração de Paulo de como todos nós deveríamos terminar. Ele diz, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, a jornada. E diz, eu guardei a fé. É possível lutar e vencer até o fim. É possível completar essa carreira. É possível chegar lá no finalzinho dizendo, eu guardei a fé. Ela não foi comprometida. E que essa possa ser a firme determinação de cada um de nós enquanto trilhamos esse caminho. Chegar ao fim dizendo a mesma coisa. O apóstolo Paulo, mesmo que declarou, que guardou a fé, ele ao longo do seu ministério, exortava os discípulos a permanecerem firmes na fé. Em Atos, capítulo 14, verso 22, a Bíblia nos mostra que depois de Paulo e Barnabé plantarem várias igrejas no meio dos gentios, eles voltam depois com o propósito não apenas de estabelecer presbíteros, levantar os primeiros níveis de liderança nessas igrejas, mas a Bíblia diz que por onde eles passavam, exortando-os, diz o texto bíblico, a permanecerem firmes na fé. Por que uma exortação para se permanecer firme na fé se não houvesse risco de comprometê-la ou de não permanecer firmes? Mas ao mesmo tempo que eles mostravam o risco, eles encorajavam, vocês podem, vocês têm condições de permanecer firmes. E nós precisamos proclamar a mesma mensagem. Em 1 Coríntios, capítulo 16, verso 13, já entrando nas palavras finais, Paulo diz, fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes. Então essa mensagem era muito repetida. Nós podemos dizer que isso é justamente o oposto de naufragar na fé. Em 1 Carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 19, que é quando ele usa essa expressão dos que naufragaram na fé, ele começa, na verdade, primeiro falando da possibilidade de manter a fé. O início do verso 19 diz, mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então ele mostra, é possível naufragar sim, mas é possível manter a fé. É possível não naufragar. E essa precisa ser a nossa firme determinação. em Hebreus, no capítulo 3, no versículo 14, nós também descobrimos que é possível guardar até o fim a mesma confiança que nós tivemos desde o princípio, desde o início da caminhada. Significa que a fé não precisa necessariamente entrar em decadência, ela não precisa perder sua força, o seu vigor. Então o texto diz assim, porque temos nos tornado participantes de Cristo. se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Então, a declaração de que nos tornamos participantes de Cristo é irrefutável, mas o condicional aqui é muito claro, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Obviamente o propósito da carta não era desanimar ninguém, não era dizer, pois é gente, a maioria não vai conseguir não, vamos ver quem chega lá. O encorajamento sempre é para que a gente preencha a condição e permaneça firme até o fim, sustentando a mesma confiança que desde o início tivemos. Isso a gente não pode dizer de outra forma, é uma responsabilidade que nos foi confiada. Um texto que mexe muito comigo desde a minha adolescência é a declaração de Judas. Judas aqui não é o Escariotes, não é o outro dos doze apóstolos, é Judas, irmão de Tiago, portanto, irmão do Senhor, como diz as Escrituras, o texto diz assim, amados, verso 3, capítulo único, verso 3, amados, quando eu me empenhava para escrevê-los a respeito da salvação que temos em comum. Então ele está deixando claro, eu estava do lado de cá me empenhando, dedicando para discutir a salvação que temos em comum. Eu estou salvo do lado de cá, vocês estão salvos aí do lado de vocês. Enquanto eu queria discutir essa salvação comum, ele disse, sentir que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Ele está dizendo, não é porque você foi salvo que não há mais luta nenhuma, você agora tem que lutar pela fé que te foi dada, você precisa batalhar pela fé, diz uma outra versão. Então nós temos a responsabilidade de lutar por essa fé que nos introduziu na salvação. nós precisamos levar adiante aquilo que Deus começou e isso é apresentado como nossa responsabilidade. E Deus não exigiria de mim e de você algo que não está ao nosso alcance. A verdade é que se fizermos a nossa parte, a luta pode ser vencida. Nós podemos no final terminar dizendo como Paulo, eu combati o bom combate. Não apenas dizendo eu lutei, mas dizendo eu lutei e venci. Olha o que Paulo diz em Efésios capítulo 6, versículo 13. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, vou repetir a frase, depois de terem vencido não algumas coisas, não a maioria delas, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então eu e você podemos e devemos viver nesse lugar. E terceiro e último lugar, eu quero destacar aqui o que nós devemos fazer para viver esse plano e esse propósito de Deus. Então voltando em 1 Timóteo capítulo 4, que é o texto base no qual nós estamos estabelecendo aqui o trilho da nossa reflexão. Nós lemos o versículo 1 primeiro, depois do 1 até o 5. Eu queria que você acompanhasse comigo do versículo 6 ao 8 de 1 Timóteo capítulo 4, porque aqui Paulo vai nos dar algumas dicas importantes. E diz, expondo essas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercite-se pessoalmente na piedade, pois exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e daqui há de vir. Então aqui o apóstolo não fugiu do assunto da apostasia, não fugiu do assunto do engano que esses espíritos malignos tentam promover através de homens que falam mentira, mas ele começa a apresentar coisas essenciais para que a gente não incorra nesse erro. Aliás, o versículo 16, eu vou pular do 8 para o 16 para a gente não gastar muito tempo lendo, Paulo arremata dizendo assim para Timóteo, cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nesses deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como aos que o ouvem. Então Paulo só nesse texto falou de pelo menos três coisas. Em primeiro lugar, alimentar-se da palavra. Ele diz, a melhor forma de evitar que você caia no engano de homens que falam mentiras, de espíritos malignos, é que você seja nutrido. O termo nutrido significa alimentado com as palavras da fé. Então eu e você precisamos cada vez mais de compromisso com a palavra de Deus. Nós temos batido muito na tecla esse ano, não só de leitura bíblica, de todos os aspectos do relacionamento com a palavra, porque não há uma vida espiritual saudável sem o relacionamento com a palavra. Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Uma vez perguntaram para F.F. Bozov, um gigante da cura divina, porque você acredita que os crentes às vezes demonstram a fé tão frágil para tantas coisas, inclusive para receber a cura divina. Ele diz, a maioria deles alimenta o corpo com três refeições quentes por dia, mas o espírito com um sanduíche frio por semana. O que esperar em termos de fé? A verdade é que a medida que nós nos intensificamos na palavra Smith Wigglesworth, o chamado apóstolo da fé, um homem extraordinário, talvez um dos ícones do movimento pentecostal, ele era conhecido como o homem de um livro só. Até os 48 anos de idade não sabia ler. Depois da conversão aprendeu a ler lendo a Bíblia e nunca leu outra coisa que não fosse a Bíblia. Alguém começou a tentar convencê-lo da importância de ler outras coisas e diz, eu sobrevivi minha vida toda sem isso. Por que é que vocês vão me convencer disso agora? Ele dizia, mas eu não posso viver sem esse livro. E é impressionante a fé que esse homem manifestava. Muitas vezes nós estamos vivendo a dimensão de conhecimentos gerais em todas as áreas, como talvez nunca se teve antes, mas uma fé raquítica, sem vergonha. Isso precisa mudar. Precisa mudar em nós, precisa mudar na vida daqueles que nós estamos cuidando e essa tecla tem que ser batida da mesma forma como os apóstolos sozinhos. Mas ele está dizendo para ter saúde, não adianta apenas boa alimentação, ele diz, tem que ter exercício. Então ele começa dizendo exercício físico para pouco, aproveita. Ele não está dizendo que para nada, aproveita. mas ele está dizendo a piedade tem um valor ainda maior. Agora vamos pensar, gente. O mundo daqueles dias vivia desde o início a maior valorização dos exercícios físicos que já foi conhecido. Isso começa na época do Império Grego, vai ganhando mais força durante o Império Romano, o fisiculturismo, o culto ao corpo, as competições, isso era algo assim que tinha varrido o mundo daqueles dias. E Paulo não está dizendo que não tem proveito nenhum. A versão que eu estou usando nova ao meio da atualidade diz, o exercício físico tem algum valor. Outras traduções, como por exemplo, a própria ao meio da atualidade diz, o exercício físico para pouco é proveitoso. Ele não está dizendo que não tem proveito, mas ele limita o proveito. Porque quando ele começa a comparar com a piedade e diz, exercita-te na piedade, ele começa a dizer, a piedade tem valor, não apenas, ela não é a promessa apenas para a vida que é agora, mas para que há de ser. Ele diz, se cuidar do corpo é importante, mas ele só serve para agora. Não vai ter valor nenhum esse cuidado para a eternidade. Ele diz, a piedade, se você exercitar nela, ela vai ter valor agora. E ela vai ter valor por toda a eternidade. Agora, a gente olha para um mundo que não parece estar tão distante disso. As pessoas gastam tempo se exercitando, dizendo, eu preciso cuidar do corpo e da saúde. e eu acho ótimo e espero que isso melhore. Mas a gente não vê valor em exercitar a piedade. E a Bíblia está dizendo que o exercício da piedade é ainda mais importante. Tem repercussões eternas. Quando você olha para os dias do Novo Testamento, para os santos dos primeiros séculos, para os pais da igreja, ao longo de muito tempo na história, a piedade era uma das coisas mais valorizadas na vida cristã. Então, a gente está falando desde a devoção, da vida pessoal, de relacionamento com Deus, a busca, um coração inclinado para o Senhor, vida de oração, devocional, adoração, leitura, meditação da palavra, mas a piedade nunca se limitou apenas a essas práticas. Jejum, você pode incluir nisso. As pessoas entendiam que o exercício da piedade também envolviam o serviço, a prática das boas obras, o exercício do ministério. Essas coisas sempre foram valorizadas e estão sendo cada vez mais desprezadas. a Bíblia diz que nós temos que nos exercitar na piedade. Se queremos ser uma fé firme que não corra risco, nós precisamos não apenas alimentá-la, mas nós precisamos nos exercitar na piedade. Em terceiro e último lugar, ele termina dizendo não adianta você apenas cuidar dos outros, cuide de si. O que a Bíblia está querendo dizer para mim e para você com isso? Que nenhum de nós está acima de qualquer suspeito. Nenhum de nós está naquele ponto que olha para trás e diz não existe mais risco de queda. Aliás, a Bíblia diz aquele que está em pé. Eu gosto de uma tradução que diz aquele que pensa estar em pé. Cuide para que não caia. Momento algum nós podemos deixar de ter cuidado. Tenho conversado com pastores, com líderes, com homens e mulheres que já tiveram expressão no reino. Em algum momento tropeçaram. Tenho conversado com gente que o tropejo cheirou tamanha decepção, vergonha, escândalo, que alguns desses acabaram se afastando, se dizendo do Senhor. Graças a Deus para aqueles que se reconciliaram depressa, para aqueles que se reconciliaram depois. Mas a maioria daqueles com quem já conversei ao longo desses anos de ministério tem um ponto em comum. É difícil você achar muita coisa em comum nas histórias de todo mundo, mas tem um ponto que eu detectei na conversa com a grande maioria deles. Nenhum deles acreditava que poderia acontecer com eles. Acreditava que já estava num ponto acima de qualquer suspeita. Deus não quer que você viva numa eterna desconfiança de si mesmo, mas numa permanente vigilância. Então, essa ideia de cuidado começa, eu vou ter a nutrição espiritual saudável, eu vou ter o exercício saudável, eu vou evitar correr risco, eu vou evitar todo o nível de exposição. Agora, além dessas dicas de Paulo aqui na carta a Timóteo, a palavra de Deus nos mostra algumas coisas que eu quero acrescentar aqui antes de terminar. O livro de Hebreus no capítulo 10, dos reciclos 23 a 25, nos mostra que a gente tem que considerar, levar em consideração algumas coisas. O texto diz assim, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia, essa expressão o dia, estamos falando do dia do Senhor, que o dia se aproxima. Então, o autor de Hebreus falando, aliás, você vai encontrar na Epístola aos Hebreus uma abundância de exortações sobre não comprometer a fé, sobre não trilhar esse caminho de queda, sobre prevenção, porque isso era algo que nos dizem que a Epístola foi escrita. Já estava acontecendo em larga escala. A primeira coisa que ele nos chama atenção para considerar, ele diz, quem fez a promessa é fiel. Eu acredito que um dos fundamentos que precisa ser assim negociáveis, inabaláveis na nossa fé e na relação com Deus é considerarmos a fidelidade de Deus. qual foi o problema da mulher de Jó? Quando todo aquele perrengue começou, ela simplesmente coloca em xeque a fidelidade de Deus. Ela olha para o seu marido e diz, amaldiçoa seu Deus e morre, vira as costas para ele. Ele abandonou a gente, vamos abandoná-lo também. Ela está interpretando as circunstâncias de uma forma completamente diferente de Jó. Jó vira para a sua esposa e diz o que muito marido já quis falar para a sua. Você fala como uma louca. As palavras de Jó são impressionantes. Ao longo do livro você vai ver expressões como, ainda que ele me mate, eu louvarei. O que ele está querendo dizer? Mesmo que eu não entenda, mesmo que pareça que ele está me destruindo, ele está certo. Ele tem que ser adorado e não questionado. Ele também consegue declarar, eu sei que o meu Redentor vive e há de se levantar sobre a terra. Em outras palavras, eu não sei por que isso aconteceu, mas não acredito que esse é meu estágio final. Há um Deus fiel. O apóstolo Paulo diz, eu sei em quem eu tenho crido. Ele não diz no que eu estou crendo, eu sei em quem eu tenho crido. Então a fé, ela se apoia no caráter de Deus, um Deus que está acima de qualquer suspeito. Pessoas que têm uma fé firme e inabalável, elas se movem sempre com essa marca. Elas não questionam a fidelidade de Deus. Paulo e Silas estão pregando o Evangelho na cidade de Filipos. Acabam sendo presos, açoitados, estão lá com os pés pendurados no tronco e a Bíblia diz, era meia-noite. Naquela época, meia-noite, era metade da noite mesmo, do tempo de sono. Hoje, a maioria de nós nem sempre foi dormir essa hora. Mas eles não dormiam e não deixavam ninguém dormir. A Bíblia diz que eles oravam e cantavam louvores. Por quê? Não importa o que as circunstâncias possam estar declarando. Eles entendiam, Deus é fiel. Eram presos, ameaçados para não pregar em nome do Senhor. Saíam, sendo considerados dignos de padecer pelo nome do Senhor, cheio de alegria. Eles diziam, o Senhor não causa problema, o Senhor é aquele que nos fortalece, em meio aos problemas. Você olha para Paulo, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele diz, não importa se é escassez, não importa se é abundância. Ele diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que ele está dizendo, não importa o que estou passando, a fidelidade de Deus não só não é colocada em xeque, como é dele que eu extraio forças para enfrentar qualquer circunstância. Então, esse chamado a olhar a fidelidade de Deus, de entender que quem fez a promessa é fiel, é motivo para que eu e você não vacilemos. mas ele também fala de outra coisa a ser considerada, que são os nossos irmãos. O texto diz, cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Outra versão diz, estimular uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Depois ele diz, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário. O que é o contrário, deixar de congregar. congregar intensa e frequentemente. Nós precisamos entender, eu ouvia isso dos meus pais desde que eu era garoto, eles repetiam muito isso em casa, que uma brasa fora do braseiro ela se apaga. Uma brasa distante do fogo ela se apaga. Nós precisamos manter a fé do coração aquecida por meio do convívio, do relacionamento, da proximidade. E eu quero lançar um desafio no seu coração. Nós passamos por dois meses nunca imaginamos, não tínhamos visto isso numa geração inteira, sem poder ter o congregar nos cultos, o presencial das células, mas nós não podemos desconectar uns dos outros. Não podemos deixar de encorajar uns aos outros e de nos permitir sermos encorajados o tempo todo. Isso é algo essencial para quem não quer comprometer a fé. Nenhum de nós foi chamado para andar sozinho, para viver sozinho, para tentar trilhar essa jornada e esse caminho sozinho. Terminando aqui, as considerações do que precisamos para evitar, eu queria falar de mais duas coisas. Primeiro, primeiro dessas últimas, não é a primeira que eu estou falando. Nós devemos saber para onde olhar, onde colocar o foco. No livro de Hebreus, no capítulo 10, no mesmo capítulo 10, agora eu vou pegar dos versículos 32 a 36, nós lemos. Lembrem-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. em certos momentos, vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados quanto para serem maltratados. Em outros, vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim, porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham patrimônio superior e durável. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Duas coisas que eu e você podemos perceber nesse texto quando a gente entende o que é saber para onde olhar. Primeiro, ele fala de olhar para trás, para o passado. Não é o passado antes da conversão. Ele diz depois de iluminados. Ele está dizendo esquece aquele tempo antes da conversão, depois que vocês se convertem. Então, ele está dizendo volta lá no início da sua conversão. Lembra o que você passou, lembra o que você enfrentou, lembra daquela fé inabalável, lembra de como o Senhor te fortalecia, porque recordar o compromisso que um dia tivemos, as intervenções que Deus manifestou, a maneira como já nos doamos, tem o poder de nos fortalecer. Jeremias diz, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Tem coisas que não valem a pena ser lembradas, tem coisas que precisam ser lembradas. Me lembro de um dia que eu estava assim bem desanimado com a falta de intervenção de Deus numa situação. Nem eu tinha percebido o meu estado, até que encontrei em algum lugar um irmão desses teimoso, persistente. Ele chega para mim, ui, pastor, coisa boa te encontrar. Queria que o senhor compartilhasse umas coisas assim que Deus já fez na sua vida. Eu gosto de ouvir suas histórias. Ah, legal, tal. Compartilhei um negócio mais para me livrar logo da conversa do que empolgado. Falei, pastor, conta outra. Eu puxei uma segunda pensando, ele vai parar. Contra outra, uma terceira. Quando ele me pede a quarta, eu estou já começando a me incomodar com ele. Mas, irmão, lá pela quinta ou sexta, eu que estava empolgado. Eu comecei a lembrar tudo aquilo que Deus tinha feito. Eu falei, o quê? Com todo esse histórico de intervenção de Deus, eu vou atropelar esse negócio com a ajuda de Deus, eu vou vencer de novo. E eu saí daquele negócio bem. Então, há coisas que eu e você não podemos deixar de recordar. O que já experimentamos, que vivemos em Deus, a história, as manifestações de Deus, a nossa entrega que já foi muito mais intensa, talvez o que está sendo agora é de se lembre daqueles dias. Por quê? Porque isso vai fortalecer você. Mas ele não manda a gente olhar apenas para trás. Ele diz, olhe também para frente. Ele não está dizendo considere só o passado. Ele diz, considere o futuro. Ele diz, não percam a confiança que vocês têm, porque ela tem uma grande recompensa. Ele diz, lá na frente vai chegar o dia onde não importa o que você enfrentou, meu irmão, você vai dizer, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Há uma recompensa eterna nos aguardando. Aliás, a Bíblia diz que esses irmãos aceitaram com alegria a espolhação dos bens, porque sabiam que tinha um patrimônio superior e durável, permanente. Eles começam a pensar, a gente pode estar até vivendo perdas momentâneas, vamos deixar isso nos animar. Não, porque existe algo que é eterno, que não vai ser comprometido, que não vai ser afetado. Então, eu vou permanecer firme, eu vou sustentar a minha fé, eu vou sustentar a minha confiança, porque há uma grande recompensa. Deus seja louvado. E a última consideração final de coisas que devemos fazer, manter distância do pecado. Não é só não pecar, é manter distância da possibilidade, é guardar o coração. Hebreus capítulo 3, versículos 12 e 13, diz, tenham cuidado, irmãos. A gente está falando de cuidados a serem tomados, tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que o leve a se afastar do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias. Não é de vez em quando, gente. Não é uma vez por semana em dia de culto ou de célula. A Bíblia diz todos os dias durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. A palavra de Deus nos mostra a necessidade de que a gente não permite esse coração descrente, incrédulo, nos afastar do Deus vivo. A Bíblia fala do pecado como um engano. Às vezes a gente olha para algumas pessoas e se pergunta como se deixou enredar. Esse processo normalmente não é algo instantâneo. Alguém diz com muita propriedade que o crente não cai, ele vai caindo. O processo normalmente não é da noite para o dia. Então, uma das formas de nos proteger é manter essa conexão com os outros irmãos, com os santos, com aqueles comprometidos com Deus e a gente juntos decidir, nós vamos viver longe do pecado. Para concluir, precisamos olhar para esse tipo de preocupação que nós vamos ter conosco e com aqueles que Deus nos confiou o cuidado como uma expressão de amor. É lógico que os filhos quando pequenos não entendem o amor e a preocupação dos pais. Eles não veem isso como um sinal de amor. O dia que o Israel nasceu, meu primeiro filho, que foi o momento que eu descobri o que era paternidade, eu queria ser correndo daquela maternidade, ligar para os meus pais ou escrever uma carta para eles, pedir perdão de tudo. Porque no momento em que eu sentia aquela responsabilidade para aquela criança, que eu entendi como eu precisava protegê-lo, naquela hora eu conseguia entender o que meu pai sempre dizia, um dia você vai me entender. Um dia você vai ser pai. Eu não vejo a hora do meu filho ser pai em setembro para ele me ligar se não for pedindo perdão no mínimo e agradecendo. Não vejo a hora de viver o outro lado da história. Porque tem coisas que é só depois. E naquele momento eu olhava e dizia, puxa, ele se preocupava comigo, não era uma implicância gratuita. E muitas vezes a gente está tentando virar esse tipo de pai moderno, que é tão cool, que é tão bacana, que é tão legal, que não incomoda os filhos. Paulo diz em Filipenses, capítulo 4, versículo 1, portanto, meus amados irmãos, olha o tom, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês são minha alegria e coroa. Sim, meus amados. Dá para restar dúvida de que esse camarada está exaltando o amor que tem por eles. Ele diz, permaneçam desse modo firmes no Senhor. Em outras palavras, ele dizia, essa preocupação só existe porque existe amor por vocês. Em Atos, capítulo 11, verso 23, a Bíblia nos mostra que Barnabé chega em Antioquia. Ele foi enviado pela igreja de Jerusalém para pastorear o grupo de irmãos que estavam se convertendo de gentios convertidos. E a Bíblia diz que quando ele chegou, Atos 11, 23, diz assim, quando ele chegou e viu a graça de Deus com muito alegre, o povo estava empolgado com a conversão, com a experiência em Deus. Quando ele chega e vê o que Deus está fazendo, ele também fica empolgado. É nesse ambiente de empolgação, tanto de Barnabé como do povo que se converteu, que a Bíblia diz, e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Eu fico pensando quantos líderes hoje em dia chegando, vendo todo mundo convertido em empolgado, em empolgado com o que Deus está fazendo, teria preocupação já de cara exortá-los para que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Mas essa era a mensagem pregada desde o início e nós não podemos deixar de proclamá-la. Nós não podemos deixar de alertar o nosso próprio coração e o de outros. No tempo do fim, como eu disse, isso não é exclusividade agora, mas no tempo do fim isso deve ser uma preocupação ainda maior. Em Lucas 18, 8, Jesus disse, quando o Filho do Homem vier, está falando dos dias da sua vinda, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Ele está mostrando que isso vai ser artigo raro de luxo, uma fé firme, uma fé vibrante, perseverante. Ele também diz em Mateus 24, 12 e 13, por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Mas ele diz, aquele porém que ficar firme até o fim, esse será salvo. Ele não está dizendo, gente, paciência, no fim não vai dar não. Isso aí era pro início da igreja. Judas diz, eu quero exortar vocês a batalhar pela fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. Eu me recuso essa ideia de que a geração apostólica podia ter uma fé melhor do que a nossa. Eles não receberam algo diferente do nosso. O que Deus deu, Deus de uma vez, por toda, para todos nós. E quando ele deu essa fé, ele está dizendo, agora vocês lutem para mantê-la acesa e funcionando no mesmo nível das primeiras gerações. Então, eu e você podemos permanecer firme. Então, é necessário ter cuidado e proclamar essa mensagem de cuidado. Amém? Você recebe essa palavra. a palavra. A palavra. A palavra.